Música Parte do prédio onde funcionava uma creche em Iranduba desabou no início da manhã de hoje. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Isso mesmo Marcela, foi por volta de 5h40 da manhã durante a grande ventania que atingiu o município de Iranduba que a parede da creche cedeu. A creche que tem capacidade para 110 crianças de 3 a 5 anos estava em funcionamento, passou recentemente por uma reforma, o prédio é alugado para a prefeitura de Iranduba, mas parte da parede cedeu e atingiu esta casa. No momento havia 5 pessoas dentro da residência, mas ninguém se feriu. Toda essa área que você observa foi comprometida, a defesa civil isolou a área e deve realocar as famílias. No entanto, até agora a prefeitura ainda não deu um prazo para fazer isso, os familiares, 5 pessoas que moram nessa casa ainda estão aguardando providências da prefeitura de Iranduba. As aulas na creche também foram suspensas. De Iranduba, Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E depois de mais de 40 dias voltou a chover hoje aqui na capital. Vários pontos foram prejudicados pelo temporal e alguns locais ficaram sem energia durante a manhã. A forte ventania destelhou esta casa no bairro da Glória, Zona Oeste. Em outra rua, o galho de uma árvore caiu. Cheguei e já estava a árvore aqui já riada. O temporal foi muito forte. Muito forte aqui. Várias áreas da cidade ficaram sem energia, o que causou pane em alguns semáforos. O Tribunal Regional do Trabalho também foi prejudicado. Por falta de energia, o atendimento foi suspenso às 6 horas da manhã. Está sem sistema. Vim ontem, vim hoje, agora de novo fechado. E agora? Rapaz, tem que vir amanhã, né? O rapaz mandou vir amanhã. Moradores de áreas de risco temem as fortes chuvas. É o caso de Doranilde, que mora 18 anos no bairro São Jorge. Aqui a gente mora muito tempo, né? Aí a gente, quando é tempo de enchente aqui, a gente fica numa situação muito difícil, muito praquara, né? Porque a gente não tem pra onde socorrer. Agora que já baixaram as pontes, promessa de tirar nós daqui. Tá tendo, né? Mas ninguém sabe. Só Deus é que sabe, né? Apesar da chuva de hoje, o calor deve continuar. A temperatura ainda vai variar entre 35 e 36 graus. A previsão de chuvas para o mês de outubro, segundo o CIPAM, é de 89 milímetros. Nesse mês de outubro a gente já começa aí com ocorrência de algumas áreas de instabilidade atingindo aqui a cidade, inclusive com trovoadas e rajadas de vento aí em torno de 56 quilômetros por hora, o que está favorecendo também com que as temperaturas fiquem mais amenas. Isso, na verdade, durante esse dia. A tendência é que durante o mês as temperaturas ainda se mantenham elevadas, só que com uma consequente maior precipitação ao total de 30 dias. A última chuva registrada na capital foi no dia 16 de agosto, há 47 dias. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Manicoré, Parintins e Rio Preto da Eva, o tempo também vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 36 graus. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas apreendeu hoje, durante uma fiscalização, 700 placas, cavaletes e banners irregulares. Do dia 6 de julho até hoje, 6.700 placas de propaganda eleitoral já foram apreendidas pelo órgão. As ações do tribunal seguem até domingo. E neste domingo, cerca de 12 mil eleitores irão às urnas em Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus. E um dos desafios que os governantes eleitos vão enfrentar em lugares como o Rio Preto é melhorar a infraestrutura dos ramais. Cercado pela floresta de Rio Preto da Eva está o laranjal de Dona Ivanilda. A safra ainda não está totalmente pronta, mas promete. Estamos na safrinha ainda, né? Em torno de 6, 7 mil frutos semanais ainda, né? Aqui a seleção da fruta já é mecanizada. A laranja sai limpinha do outro lado, mas tem uma coisa que a máquina não substitui. A experiência de seu Sebastião. A gente já tem a bitola certa para colocar no saco, né? Tem aquelas miúdas que a gente vai separando. E essa fartura de laranjas tem destino. A capital amazonense. Rio Preto da Eva, município distante 78 quilômetros de Manaus, tem população de aproximadamente 23 mil habitantes. E se destaca como uma das potências do agronegócio. Segundo a Secretaria de Produção Agrícola, o setor primário representa 40% de toda a renda mensal bruta do município de Rio Preto da Eva. E três itens são os principais responsáveis por isso. Um deles é a laranja. São produzidas anualmente 450 milhões de unidades do fruto. Isso representa 90% de toda a produção do Estado. Outra prática de bastante representatividade na economia local é a piscicultura. São produzidas anualmente quase 4 mil toneladas de pescado. E por último, a banana. O município produz anualmente 3 mil toneladas. Mas se por um lado a produção é abundante, por outro, a infraestrutura deixa a desejar. O município possui uma grande malha de ramais. Alguns trechos intrafegáveis. A principal dificuldade aqui é com relação a ramais. Nós hoje temos 850 quilômetros de estradas vicinais em situação difícil. Nós estamos recuperando agora, estamos trabalhando essas estradas. Estamos com cinco frentes de serviço. Mas mesmo assim, são muitas estradas para a gente recuperar. Até porque se você tem como escoar a produção, você tem como estimular esses agricultores a realizar e aumentar sua produção agrícola. De que forma a garantia? Ter o escoamento da produção ao mercado consumidor que estamos próximos da capital do Estado, que é Manaus. Outro desafio é a educação. Nesta parada improvisada, pai e filhas aguardam o ônibus escolar. As estradas, tão importantes para o escoamento da produção, também são os únicos caminhos para a escola. As crianças ficam andando no sol quente, quando o ônibus quebra, não tem que voltar. Não tem a ver, o prefeito não paga nem o professor. E aí tem aula, não está com mais de meio da aula parada. Em meio às dificuldades e muita poeira, aí vem o ônibus para mais uma viagem. Infraestrutura, melhoria de ramais e investimentos na educação estão entre as principais expectativas dos eleitores de Rio Preto da Eva. Cerca de 12 mil eleitores se preparam para ir às urnas neste domingo. A cidade já vive o clima das eleições. As nossas urnas já estão aqui, dado cargas e preparadas. E nesse momento nós estamos fazendo já a entrega de material para os nossos mesários. Neste ano, a novidade é o voto biométrico. O município foi o terceiro a receber a implantação do sistema. Essa é a edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto